O leite materno é fundamental para a alimentação dos bebês nos primeiros meses de vida, mas nem todas as mães conseguem produzir este alimento. Daí a importância dos bancos de leite, a exemplo do banco de leite Marli Sarney, que fica aqui na capital. O banco precisa de uma média diária de 8 litros de leite, mas tem recebido metade desse número e precisa de doações. Para ser doadora, a mãe com excesso de leite precisa estar sadia, bem nutrida e com cartão do pré-natal comprovado em Aracaju. E você pode entrar em contato com o banco de leite Marli Sarney através do telefone 3226-6301 ou se dirigir à rua Mato Grosso, sem número, no bairro José Conrado de Araújo. O local funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco horas da tarde. Além do Marli Sarney, Sergipe conta com outros postos de coleta que também precisam de doadoras. A maternidade de Nossa Senhora de Lourdes, que fica na Avenida Tancredo Neves, no bairro América. O contato é o 3225-8650. O posto de coleta do Hospital Santo Isabel, doutor Fernando Guedes, localizado na Avenida Simeão Sobral, no bairro Santo Antônio. No interior do estado, temos o banco de leite humano Irmã Rafaela Pepel, na rua Jackson de Figueiredo, número 401, centro de Itabaiana. O telefone é o 3431-2290. E na maternidade, Zacarias Júnior, com o banco de leite humano Zoé de Bintecu, localizado na rua Hipólito Santos, no centro de Lagarto. O contato é o 3631-2723. Se você é mãe e pode, faça a doação. Cananda Micaela, para o Boletim Jornal da Peripê. Cananda Micaela.